A gente tava lá, agora o rolê que eu falei assim, carai, como que o Cauê topou isso? Foi viagem pra Amazônia. Caralho, esse é o mais rolê aleatório que já existiu, né? Até hoje a galera usa os prints da gente, tipo um monte de youtuber com o Boto e o Richard Rasmussen. Mas foi um bagulho muito da hora. O que que você topou, velho? Cara, eu conheci o Richard, hoje já faz um tempo que eu não troco uma ideia com ele. A gente meio que se afastou aí por causa de pandemia e o caraca. Mas é um cara que eu gravei o Lapada com ele, inclusive. Aliás, ele me chamou pra gravar com ele e eu viajei com o Richard pra República Dominicana uma vez, tá ligado? Ah, eu vi que vocês gravaram lá no Cassino, não foi? É, então. E aí eu gravei o Lapada com ele lá. O maluco sempre foi muito ponta firme comigo. O Richard sempre me tratou bem demais. Ia na festa da casa dele, a gente já colou em festa na casa do Richard. Mó vibe da hora, rango foda. O Richard sempre foi muito massa com a gente. E aí, ele tinha esse bagulho, ele faz umas expedições. Ele tem esse barco, que é dele, tá ligado? Aquele barco, não sei se tá ligado, é dele. Ele bota ali um piloto, um capitão e tal. Um capitão, um cozinheiro. E aí ele faz essas expedições. Quem quiser fazer ali uma excursão pelo Rio Amazonas com o Richard Rasmussen, vê uns botos, vê uma cobra, né? Que a galera viu, jacaré, sei lá o que que vê naquela porra. Sim, jacaré. Girafa, né? Que a blogueira desenhou a girafa aqui. Deve ter umas girafas lá também. Aí, ele tava começando esse projeto. Então ele falou, deixa eu fazer um tipo assim, como se fosse case mesmo. Vamos fazer e gravar. Todo mundo vai lá, grava, faz um conteúdo e tal. Já divulga o bagulho e todo mundo vai de graça. E eu pensei, mano, um dos caras, assim... Ele é um dos manos que você cresceu vendo na TV. O maluco é aquele biólogo de TV. E ele tá me convidando pra ir pra Amazônia. Eu não vou pra Amazônia de graça com o Richard. Claro que eu vou, mano. E aí, o fato de ter toda a galera num barco pra gente tomar uma, fazer festa, ouvir um som, ainda era o bônus, né? Porque se ele tivesse chamado só eu, eu ia de qualquer jeito. Você ia sozinho? Eu iria, mano. Eu só fui porque vocês toparam. Eu iria tanto que eu fui pra República Dominicana com o cara. Eu, o câmera do cara, o produtor do cara. E eu fui lá comer uns arroz assim na rua, uns rango doido. A gente não deu muito rolê. Eu também falar como se eu tivesse, nossa, aqueles filmes de... Estilo se beber no caso na Tailândia, nos becos. Com a faca no dente. Não, eu fui pra ficar num resort. Tipo, aqueles bagulho all inclusive com piscina e tal. Mas lá tem muito na República Dominicana. Lembra do Caso Bento Júlio? Exato. Mesmo rolê. Mesmo rolê. Só que daí a gente aproveitou pra gravar no cassino. E foi mais por isso que a gente ficou nesse lugar. Porque ele conseguiu umas parcerias lá e tal. Mas aí dá um rolêzinho pela rua também. Pra comer um rango na rua. Ir num bar de noite. Galera dançando regatom. Isso é louco. Deve ser do caralho. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Deve ser do caralho esse rolê. Cheguei lá no hotel sozinho. Eu ia ficar sozinho. O Richard já tinha vários trampos pra fazer. E eu só tinha umas duas gravações pra fazer com ele. Então ele me deixou numa liberdade ali. Cheguei ali no hotel. A galera já, tipo assim, começa a mostrar. Ah, spa pra cá. Comida de graça o tempo todo pra cá. Que nem o bagulho do Júlio, assim. O guia do hotel. Tem que gostar da marihuana já? Opa. Rola, rola. Cara, rolê animal. Então quando surgiu a Amazônia com o Richard. Com a galera. Falei, nossa. Vamos, vai ser foda. E foi muito mais do que eu imaginava. Com o Zóio. Com o Zóio. Com o Zóio. Com o Zóio ouvindo música eletrônica às seis e meia da manhã. É isso. Com o Garda que subiu pra dormir na prova. O Lucas Inutilismo veio aqui e falou várias histórias do Zóio nessa viagem, mano. Sim. O Zóio deve ser, meu Deus do céu. Imagina um Zóio na Amazônia num bar com um monte de louco. Não precisa imaginar. Você tava lá, mano. Com o seu narguile. É, o narguile que o João em algum momento passou no cu e deu pra um bocadinho. Só bagulho. Mas o homem quando se junta, né? É só merda. É só desgraça, né, mano? Mas só que foi muito da hora. Tipo, a gente acordava. Alvorada! Os caras gritavam. Foi quantos dias no barco? Quatro. Quatro dias dormindo naquele barco. E no... Lá pelo terceiro dia eu fiquei meio doente, tá ligado? Tava tendo até umas febres assim. Sabe aqueles cochilos meio alucinógenos assim de febre ruim? Os malucos tinham todos saído pra ver. Falaram que o Richard chegou a pegar... Acho que era cobra que ele pegou e tudo. Ou jacarezinho, sei lá. Ó, teve um dia... Eu perdi um dos rolê. Foi esse. Você perdeu o rolê que a gente... O Richard falou assim, gente, vamos atrás de jacaré? Eu falei, mano... Caralho, Richard. Mas como assim? Que convite, né? Não, mas como assim? Que jacaré? Ele falou, não, jacaré. Jacarezinho, pá. Eu fiquei com medo de... Sei lá, mano. Do nada... Porra, é um puta de um... Não sei se é um barquinho, um botezinho. Que, mano, se um jacaré dá uma cabeçada de baixo pra cima, vira, mano. Beleza, vamos, né, mano? O Júlio foi, os moleques foram. Eu falei, ah, vamos aí, né? Tivemos que morrer... Fomos na balada lá em Manaus. Nossa senhora! Quando as meninas descobriam quem eram os famosos, não sei o quê. Virava um fuzuê do caralho. O Conselho tava fazendo pânico na época, né? Mas assim, a gente... Pelo amor de Deus, nem chega perto. Nós estamos aqui fazendo... Não tem nada a ver. Ninguém tá aqui de putaria, sabe? Você vai tomar uma cerveja e a galera vai achar... Ó, os famosos, não sei o quê. Richard Rasmussen, o cara na Amazônia, ele é que nem o crocodilo Dante, mano. Ele é uma entidade, mano. As meninas veem e já ficam loucas, entendeu? Aí a gente ir lá nesse rolê... O Richard, olha lá. O que foi, Richard? Mano, você não enxergava um palmo na sua frente. Era um maluco lá, manauara, com a lanternona na frente do barco. E o Richard, olha lá, olha lá, olha lá. Meteu a mão dentro da água. Tira um jacaré. Desce a tala assim, ó. Falei, mentira, mano. Aí ele é. Aí do lado, passando ele... Calma aí, volta lá, volta lá. Tem uma cobra ali na árvore. Mano, escuro, para um caralho. Como assim, Richard? Tem uma cobra ali na árvore. Foi pegar uma cobra. Você é louco, mano. Só que a cobra, tá ligado? Tava meio arisca. Aí já pegou... Eu falei, ô Richard, devolve esse bagulho aí, mano. A Ana voltou. Foi nesse dia que você tava zoada? Sim, eu perdi só esse rolê de ver a cobra aí. Mas o que foi? Você comeu alguma merda? Mano, comecei a ficar meio gripado, meio febril. Achei que ia acabar meu rolê. Dia seguinte eu tava quase 100%. Foi uma noite ruim, mano. Aí eu perdi bem esse rolê aí. É que Manaus é muito úmido. Porque o gordão daquele jeito entra num barquinho desse aí, imagina. O barco ia dando grau. Mas isso que eu ia dizer... Você quando não há mais... E aí Você... Í Haha E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL